Eu achei meio confuso quando eu usei, porque não dá para entender onde exatamente o ônibus está. Está meio embolado o itinerário dele. A dúvida da estudante tem sido a mesma de alguns campistas que baixaram o aplicativo MobCampus, que é a nova ferramenta do novo sistema de transporte público do município. O MobCampus foi uma iniciativa da prefeitura desenvolvida em parceria com a Universidade Cândido Mendes. Até o momento, o app está disponível para a plataforma Android na Play Store e pela internet. Nele, o público poderá ver de forma clara onde os ônibus estão, digitar a linha que deseja, além dos horários disponíveis para cada bairro e localidade do município. A dona Ângela e a Eliane não baixaram o aplicativo e afirmaram que não gostaram deste novo modelo implantado. Elas ainda preferem esperar o ônibus no ponto da maneira tradicional. Eu acho que de hora em hora. Não tem como saber, a gente vem para o ponto e espera. Fica na espera aqui, porque a gente não tem horário certo aqui. E o que passar é o que a gente pega, alternativo, o que tiver. Ah, eu prefiro arriscar, porque eu tenho outra opção de outro ponto, entendeu? Eu prefiro optar assim. Não consigo aqui, vou para outro ponto e vou assim. No último fim de semana, o aplicativo Mob Campus ficou em primeiro lugar entre os app de mapas mais baixados e em oitavo lugar entre os aplicativos mais baixados na Play Store. Pelo Mob Campus, o passageiro pode acompanhar em tempo real o trajeto dos veículos na linha desejada. Esta professora gostou da nova plataforma e tem utilizado bastante. Eu gostei, achei bastante eficaz, sim. Eu sempre consegui ver a linha, o horário, aonde que ele está. Consigo ver, sim, consigo acompanhar. Dona Berli está com o aplicativo no celular. E assim como a estudante Clarice, ainda encontra algumas dificuldades para mexer no app. Mas acredita que tudo é questão de tempo, para que já já possa estar sabendo acompanhar o trajeto dos ônibus. Nós estamos procurando conhecer o aplicativo. Nós não conhecemos direito, mas baixamos. Estamos tentando localizar o ônibus Pecuária Penha. Eu tenho que dar os parabéns pela iniciativa da prefeitura. Nós temos que nos acostumar. Vai dar certo. Nós temos que se acreditar. Basta ter fé. E eu acredito que isso vai melhorar muito para a gente. A dificuldade dela ainda foi grande nesta sexta-feira. O ônibus que ela havia visto no app, quando chegou, não era exatamente o que desejava. Mas, logo depois, os do seu destino parou no ponto.